Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Na capital do Brasil são sete e meia da noite. Aqui não é a hora do Brasil, mas você pode acertar o seu relógio pelas minhas lives. As minhas lives acontecem toda segunda-feira às oito e meia da noite e nas quintas-feiras às sete e meia da noite. Trazendo informação jurídica relevante para você, para você que está devendo, para você que não quer dever, para você que quer sair das dívidas. Informação jurídica para leigo. Se você gosta desse tema, não deixe de se inscrever no canal e também entrar no meu grupo do WhatsApp, que lá a gente avisa das lives, avisa de lives extras, desconto em cursos, informações gerais. Lá é o meu canal de comunicação e o link está aqui embaixo da nossa live para você se inscrever lá no nosso canal. Então é um grande prazer estar aqui com você mais uma vez. Meu nome é Ricardo Reis, sou advogado em Brasília, minha OAB é 18322. E é um grande prazer estar aqui defendendo os escravos econômicos. O meu projeto é lutar contra os escravos econômicos. O que é um escravo econômico? É aquela pessoa que não consegue sair das dívidas nunca. Eu conheço casos e casos sobre isso, sabe? A pessoa deveu uma vez na vida por imaturidade, ele se endividou. Aí depois, mais lá para frente, ele fez acordo, não pagou, fez acordo, não pagou e assim vai indo. Ele nem lembra da dívida mais quando começou essa dívida, mas ele só lembra que tem uma dívida que não termina nunca, tá certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, nós fazemos as nossas lives aqui de libertação aqui dos escravos econômicos. Então, não deixe de participar, tá certo? Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que está o áudio aí? Está legal? Estão me ouvindo bem? Está tudo beleza, pessoal? Dá um joinha aí para eu ver aqui como é que está aqui a nossa live aqui, se está chegando bem o áudio. Me dá um retorno aí, pessoal. Está chegando uma galera, uma galera legal aqui das nossas lives aqui. As nossas lives têm tido aqui uma boa aceitação, porque é informação de qualidade, tá certo? Coisa rara de se encontrar algum advogado disposto aqui para falar para devedores, falar de forma simples e fácil, né? Então, me dá o toque aí, pessoal. Como é que está aí o som? Está chegando legal? Deixa eu ver aqui no meu negócio aqui, como é que está chegando aí. Se eu estou transmitindo legal, estou ao vivo, transmitindo legal, sem perdas. Então, parece que está legal. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite, Edna. Boa noite, Maria Tânia Veloso, ok? Maria Tânia, boa noite. Me dá um toque aí, Maria. Como é que está o áudio aí? Está chegando? A imagem está travando? Está tudo fluindo bem aí para a gente poder começar? Porque se não, não tiver, a gente vai apertando aqui os nossos botãozinhos. Obrigado, Maria Tânia. Que legal, que está ótimo. Muito bem. Fico muito feliz em saber. E espero que vocês gostem aqui das nossas informações. Eu estou conseguindo responder as perguntas de todo mundo, todos os dias, tá certo? Isso é muito legal. Então, as perguntas estão sendo mais rápidas aqui, para poder atender todo mundo, livrar os escravos econômicos, né, pessoal? E eu vou começar, por enquanto o pessoal chega, contando aqui um negócio importante para vocês. Mais uma decisão judicial aqui sobre a penhora de salário. Veja só essa decisão aqui, como ela é interessante. Juiz, penhora, seguro, desemprego. Poucos se preocupam com o credor, tá certo? A coisa está ficando complicada. Cada dia que passa, as coisas estão ficando mais complicadas, permitindo mais a penhora de salário da pessoa, né? Como você sabe, antigamente, na Constituição Federal, lá nos idos de 1988, o salário era proibido a sua penhora, né? E começou uma flexibilização com isso. Depois veio aí o empréstimo consignado, que você autoriza, uma parte do seu salário seja pega lá, ele fica de garantia do seu empréstimo e o próprio banco pega aquele dinheiro quando o dinheiro cai na conta. Então, diante disso, foi flexibilizando, né? Foi flexibilizando e depois, agora, recentemente, o STJ já garantiu que é um direito, sim, do credor penhorar o salário do devedor. E a coisa está se alastrando, ó. Agora penhorou o seguro-desemprego, tá bom? E eu já vi que tipo de decisões. Veja só, já vi a decisão de penhora de salário da pessoa, tá certo? Já vi a penhora também de o seguro-desemprego, como você vê agora, tem situações também que pegam o dinheiro na conta corrente da pessoa, tem situações agora que está suspendendo, por exemplo, a habilitação da pessoa, o cartão de crédito, outras vezes também suspende o passaporte, tá? E nesse caso aqui, uma pessoa que ela recebia aqui o seguro-desemprego e, conforme diz aqui, o juiz justifica que ninguém pensa no credor, né? Só pensa no devedor. Então, veja só, foi penhorado o quanto? Foi penhorado 10% aí do salário do devedor, tá certo? Então, o juiz ressaltou que ele foi um título executivo judicial, ou seja, uma sentença, ele já foi condenado, não apresentou nenhuma forma de pagamento e agora foi penhorado o seu salário, o percentual do seu salário, tá certo? Veja só, até pouco tempo atrás, o que é que se tinha aqui como certo? Que o salário poderia ser penhorado, sim, mas as decisões judiciais sempre se balizavam algo em torno de quatro salários mínimos, tá certo? Porque, menos disso, a pessoa não tem dignidade. O STJ, quando deu a decisão dele que autoriza a penhora do salário, ele disse que tem que preservar a dignidade da pessoa, tá certo? Então, se fixou o entendimento, não é uma lei, não é nada assim, mas simplesmente acharam, convencionaram que até acima de 40 salários mínimos já se podia penhorar parte do salário do devedor, tá certo? Mas esse número já tá caindo. Trouxe uma decisão pra vocês aqui recentemente que foi autorizada a penhora de 10% do salário da pessoa que ganha salário mínimo. Agora, essa pessoa ganha seguro-desemprego e teve também 10% do salário penhorado, tá? Então, a coisa já tá ficando bem grave, então, por isso, você deve estar atento aos seus direitos, tá bom? E vamos aqui iniciando a nossa live. Vamos lá, pessoal, já tá chegando. E vamos lá, vamos lá. E a live bombando aqui, que legal, vamos lá. Olha lá, o pessoal, que legal. Então, vamos vendo aqui o pessoal que já chegou aqui. Daqui a pouco eu vou voltando aqui e respondendo todo mundo. Dá uma vera aí, vera, Luciana Goulart, Luciana Goulart, Carlos Augusto, Carolina. Olá, mestre, doutor Ricardo, muito obrigado, aguardando, aguardando. Obrigado, Carolina, pelo carinho, tá? É um grande prazer ter você aqui na nossa live. E vamos aí, ó, muito boa noite, doutor Ricardo. É demais e demais colegas da live. A Margarida, boa noite, doutor Ricardo. Se eu não responder o SMS e e-mails, o que que é que acontece? Vamos ver isso daí, não é, Josivaldo? Algumas semanas atrás, o senhor falou sobre um perdão de dívidas de até 10 mil. Isso inclui somente os tributos federais ou os locais, como IPVA e licenciamento. Josivaldo, não foi isso que eu falei, não, tá bom, meu querido? Vamos lá, eu vou esclarecer isso pra você. Boa noite, como eu faço para pesquisar o nome? Está na lista negra do Banco Central. Digo, onde acessar? Vou explicar isso pra você, tá certo? É bem simples. Se você não sabe o que é a lista negra do Banco Central, é o cadastro restritivo de consumo mais utilizado ultimamente. Então tem que estar atento a isso daí, certo? Todo mundo tem que olhar lá, porque se você está achando que está com o nome ali e não tem crédito, possivelmente o problema está ali, tá? Edmar, boa noite. Maria Tânia, boa noite. Olha aí o pessoal. Silvana Marques, boa noite. João Carlos de Souza Santana, tenho dívida com o Banco há seis meses, não estou dando conta de pagar, posso perder minha carteira de habilitação? Vamos conversar sobre isso aí. Ivan Eide, boa noite, doutor Ricardo, tudo bem? Espero que sim. Saudades da sua live, hoje consegui estar presente no horário. Gratidão, gratidão a você, Ivan Eide, estar presente aqui é um grande prazer. Olha quanta pergunta bacana. Silvana Marques, boa noite. Rosana, boa noite. Fiz um acordo judicial, atrasei duas prestações, me mandaram uma mensagem de penhora, pode? Vamos responder isso daí. Boa noite, doutor Ricardo Clebson. Boa noite, meu nome está sujo. O dia é de 14 de 4 de 2024, completa cinco anos. Eles estão me chamando para fazer o acordo. O que fazer, né? Está prestes a prescrever a dívida aí, né? Então chega a hora que o credor fica louco, né? Vendo a coisa prescrevendo. Juraci, olha o Mauro Sérgio aí. Mauro Sérgio, ele é membro aqui do nosso grupo aqui. Se você não sabe o que é ser membro, amigo, mesmo você entra numa área especial aqui do nosso canal, que tem ali várias informações, inclusive como você vai fazer uma análise do seu CPF. Você compra um relatório, custa 25 reais. Não é pago para mim não, tá? Para a empresa. Ela gera um relatório lá e você vê todas as pendências do seu CPF. É muito legal, um relatório completão. Elisabeth, doutor Ricardo, o Banco Imbusa comprou a minha dívida do Banco do Brasil sem eu permitir. Será que tem que ter permissão? Vamos ver isso daí, Elisabeth. Juraci, Silva, bloquear o meu Loas, Wellington. É verdade que o governo mandou o Serasa indenizar dados vazados de clientes? É verdade, uma parte é verdade disso daí. Eu vou falar para você isso daqui. Você ensina como tirar o nome da lista negra do banco ou só o seu curso? Meu querido, Dani, Dani, eu sou o curso, o curso sou eu. Eu faço isso, mas isso é um processo caro. Por que você vai pagar se você tem um curso que te ensina a fazer isso de graça, na justiça, sem advogado? O curso não custa nem 250 reais. Que advogado que vai tocar uma causa dessa por 250 reais? Nunca você vai achar um, tá? Então, vale a pena você pensar isso daí. Gersilene, boa noite. Estou desempregado e com uma renda menor que um salário, mas desejo pagar. Só que os juros não deixam pagar. É verdade. Isso daí está feio. E o pior é que os juros estão aumentando, né? Vocês viram hoje os juros lá do IPCA 45, bateu 6, gente. Então, isso é muito, é muito. Então, vamos lá. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, Márcia Elizabeth. A parcela é 434 reais, mas está descontando 530 do meu salário. Aí não é fácil, né? Boa noite, doutor. Fiz acordo no desenrola. Paguei a primeira parcela. Nesse caso, meu nome vai sair do Banco Central. Vamos ver isso daí. Se o desenrola é legal para você ou só para os bancos, tá certo? Veja só. Cara, eu fico triste de ver esse desenrola aí, viu? Meu Deus do céu. A pessoa vai lá e às vezes só se enrola, né? Só foi bom para o banco. Sky, boa noite. O banco costuma ameaçar ajuizamento para os próximos dias? Não tenho condição de fazer um acordo no momento. Ok, doutor Rafael. Meu nome não é Rafael, não. Elisabeth, meu nome é Ricardo. Boa noite. Quando eu devo entrar com a lei de superendividamento? Essa é uma boa pergunta do Rodrigo, sabe? Porque tem gente que se apressa nisso daí. Você tem que estar ciente. Quando você usa essa lei aí, amigo, às vezes a coisa não dá certo e também você perde crédito em tudo quanto é lugar, tá certo? E aí, vamos lá, Fabrício. Boa noite, doutor Ricardo. Tenho dívida desde 2016. Já prescreveu o banco? Pode me cobrar? Isso aí. A gente vai ter que ver. Depende, cada dívida é uma dívida, né? Então, vamos lá. Vamos lá, Elin Castro. Doutor, se o banco vende a dívida para outra administradora de cobrança, eu posso tentar fazer cartão naquela instituição que eu estava devendo? Será que o banco vai te dar algum mérito lá? Vai te dar alguma grana? Vai te dar algum dinheirinho, Elin? Se você não pagou, será que ele vai te dar crédito? Eu acho meio difícil, né? Boa noite, meu nome está limpo, porém está no meu aplicativo. Aparece uma dívida que já tem mais de 8 anos. Isso pode atrapalhar o meu score. Nós vamos ver isso daí. Depende de onde estiver a sua dívida, tá certo? Vou te mostrar aqui online, aqui no site do Serasa, para você entender isso aí. Tá desculpada, querida? Tem problema, não? Boa noite, Francisco Matias Reinaldo. Boa noite, Matias N Barbosa. Boa noite, Rosana. Os bancos podem mandar bloquear nossas contas digitais e pequenas aplicações? Vamos responder essa galera toda. Então, vamos começando aqui, respondendo aqui o pessoal. Vamos lá. Opa. Você acredita que fizeram mudança no trânsito agora? Inverter a rua aqui, que passa bem aqui na frente. Daqui na frente tem uma rua que passa, ela passava nesse sentido aqui, devagarzinho. Agora inverteram, vai pegar um trânsito aqui, dá pesada. Estou muito chateado com isso. Vamos lá, Vera. Vera é assíduo aqui nas nossas lives aqui. Boa noite, doutor. Minha dívida no Banco Central não aparece mais nos últimos cinco anos. O que fazer? Meu nome vai continuar na lista negra do Banco Central? Vera, não entendi a sua pergunta. Se ela não aparece mais, como é que ela vai continuar lá? Acontece o seguinte. Lá na lista negra do Banco Central, o cadastro SCR, depois que você paga a dívida, a dívida não pode mais aparecer. Mas é aquela parte que, quando você estava devendo, continua aparecendo ali. Só que, com o tempo, ela vai ficando para trás, ela vai perdendo relevância. Os bancos também não conseguem acessar aquela informação, tá certo? Então, você tem que estar aceso nisso, você tem que estar ligado nisso, tá certo? Você tem que saber o que é essa lista negra do Banco Central. Eu vou trazer muita informação aqui na nossa live para você sobre isso daí, tá certo? Se você está com problema de crédito, às vezes o problema é ali. Porque é uma situação muito cruel. A pessoa paga a sua dívida, veja só. A pessoa se esforça, paga a dívida e o banco deixa o nome da pessoa lá e não arruma crédito em lugar nenhum. Porque, hoje em dia, a lista negra do Banco Central é um dos cadastros mais acessados no momento. Por quê? Porque, hoje em dia, quais são os grandes cadastros que tem? Você tem aqueles restritivos de consumo, o SPC, o Serasa e o Boa Vista e tem também a lista negra do Banco Central. O que acontece? O SPC, o Serasa e o Boa Vista são cadastros restritivos de consumo. Então, eles têm dois problemas. Primeiro, eles só olham para trás. Você nunca vê a situação da pessoa na frente, certo? Você não vê se ela vai se endividar. Você vê se ela já se endividou, se ela já está inadimplente. E tem um outro problema também, que é muito grave, que é um cadastro muito sujo, tá? Ele tem, ele recebe, por exemplo, contas pequenas. Agora mesmo, eu vou mostrar para vocês, eu estou negativado no Serasa por uma conta de R$20, uma conta de energia elétrica, tá? Então, isso daí é muito ruim, porque cai o meu score de crédito e, às vezes, o lojista deixa de vender para mim, porque eu estou com o score baixo. Mas eu sou um bom pagador, eu tenho solvência, eu tenho imóveis, eu tenho como pagar a minha dívida. Mas ele vai lá, olha o meu score, ah, o seu score está baixo, eu não vou vender para você. Eu não faço nenhuma questão que ele venda para mim, porque eu pago as coisas à vista, eu pago no meu cartão de crédito, tá? Eu não preciso de crédito. Mas para quem precisa de crédito, isso é ruim. Por outro lado, a lista negra do Banco Central, você consegue olhar para trás e você olha para frente também. Você vê, por exemplo, quando você pega o relatório, você vê se olhando para trás, você vê o quê? Se a pessoa já está devendo, você vê se a pessoa está devendo, você vê o grau de endividamento da pessoa, você vê se ele está lidando na justiça, se ele está brigando na justiça com o banco, tudo isso você consegue ver. E consegue ver para frente também. Por quê? Porque nessa lista lá você vê, a pessoa, às vezes, fez uma dívida lá no banco e dividiu em não sei quantas prestações, não conseguiu pagar, foi lá renegociar a dívida. Então, renegociou a dívida, mas só que ele fez uma péssima renegociação. Você vê que ele não vai aguentar pagar. Por exemplo, ele fez lá uma negociação com o banco pagando parcelas mensais de mil reais. Vamos supor que ele ganhe aí 3.500, 4.000 reais. Ele vai pagar mil reais. Então, às vezes, por exemplo, ele vai ter que pagar aluguel, ele tem que pagar escola, ele tem que pagar um monte de outras coisas. Qualquer probleminha que acontecer na vida dele, ele vai ficar inadimplente. Então, você consegue ver que ele está num grau de endividamento alto e vai ficar inadimplente. Por isso que é importante a lista negra do Banco Central. Eu vou falar tudo sobre lista negra hoje aqui para você, como você vai ver, como você vai tirar o seu nome sem advogado e sem gastar nada, tá bom? Isso é muito legal para você. Então, vamos lá. Luciana Goulart, meu esposo está com uma dívida no Santander que o Itaú comprou, que é da Recovery. A dívida está em 22 mil. Não temos como pagar esse valor, está no SPC Serasa. O que fazemos? Pode nos dizer? Querida, veja só, se você não está em condição de pagar, você não está em condição de renegociar, tá certo? Veja só, tem muita gente que fica com medo quando está devendo, aí fica desesperado com as cobranças e vai e faz um mau acordo, tá certo? Se você não tem perspectiva de dinheiro para pagar essa dívida, não faça acordo. Vai fazer o que? Ah, doutora, não tenho grana para pagar, não tenho como fazer um acordo. Você tem que ver, você tem bens penhoráveis, você tem um carro, você corre o risco de perder esse carro. Sua casa, dificilmente ou quase impossível você perder a sua casa por uma dívida bancária, tá certo? A não ser se você der ela em garantia. Então é tocar a vida e esperar essa dívida prescrever, tá certo? A prescrição é uma forma de defesa do devedor. O credor tem todo o direito de cobrar a dívida dele, tá certo? Mas aí ele tem que cobrar e não deixar ela prescrever. Se prescreveu, prescreveu. E eu vou contar já já para você como conta o prazo de prescrição, qual é o prazo, como conta, tudo como funciona para você defender os seus direitos, tá bom? Então vamos lá. Veja só, ele precisa do nome limpo para poder comprar nossas coisas. E isso está me impedindo. Como proceder? Não tem mágica nesse caso, Luciano. Eu lamento muito, mas não tem como proceder. Se você fizer um acordo que você não vai honrar, você só vai piorar a sua situação, tá certo? Então você tem que aprender agora a viver com o nome sujo. Tem um lado bom, tá? Que você não vai se endividar mais. Infelizmente, é uma situação muito ruim, muito chata, mas tem que encarar, tá bom? Carlos Augusto, eu paguei minhas dívidas, mas meu nome continua lá no Banco Central, na lista negra do Banco Central. Então vamos lá. O que aconteceu aqui com o Carlos Augusto? Ele pagou a dívida dele lá no banco, mas o nome continua no Banco Central, no SCR, na lista negra do Banco Central. Por quê? Por que os bancos deixam o nome da pessoa lá? Por quê? Olha só o que acontece, o que eles fazem. Vamos supor que você devia R$2.000 para o banco. Então, passou um tempo, o banco vai chegar para você e falar aqui, ó, fulano, veja só, você lembra aquela dívida sua que você me devia R$2.000? Agora sua dívida virou R$5.000. Mas veja só, você me pagando R$2.000, tá tudo bem, eu ainda divido em 10 vezes para você. Você olha e pensa, fala, olha, até que tá legal, não é uma proposta ruim. É aqueles R$2.000 que eu já devia, vou pagar em 10 vezes e fica tudo bem. Só que acontece o quê? A dívida, o segundo banco, tá em R$5.000. Ele fala que você vai pagar só R$2.000, mas essa diferença aqui, os R$3.000, ele vai jogar lá na lista negra do Banco Central, na coluna prejuízo, tá certo? São três colunas, AVC, vencido e prejuízo. Seu nome caiu lá, você não tem crédito em lugar nenhum, tá certo? Por isso, você deve estar atento, eu ainda vou falar nessa live de hoje, como você vai tirar o seu nome de lá, da lista negra do Banco Central, sem advogado e sem gastar nada, tá certo? Mas veja bem, não caia no papinho aí de gente que fica prometendo um monte de coisa. Se o seu nome está lá devidamente, amigo, se você está realmente devendo, ninguém vai tirar o seu nome de lá, nem na justiça não dá para tirar, tá certo? Você tira lá como? Quando você pagou a dívida e o banco lançou lá, ou quando você não tem nenhum relacionamento com o banco, tá certo? A gente vê muito isso aqui no escritório, o que acontece? A pessoa nunca teve nenhum negócio com o banco, não tem nem conta naquele banco, quando você vê o banco lançou o nome dele lá na lista negra do Banco Central. É dando moral certo, tá certo? Então, você tem que estar atento a isso. Vou explicar ainda para você como você vai fazer para acessar, como você vai fazer também para tirar o seu nome. Então, não deixe de ver essa live aqui completinha, com muita informação para você. Então, vamos lá! Margarida Servilha. Boa noite, doutor. Se eu não responder SMS e e-mails, o que acontece? Depende do que está escrito no seu SMS, seu e-mail, tá certo? Às vezes o e-mail só está te informando alguma coisa. Por exemplo, agora, antigamente, você, para ter o nome escrito lá no SPC, pelo Serasa, do Boa Vista, você tinha que ser comunicado por escrito, para o banco, tá certo? Pelo Serasa, que seu nome ia ser negativado. Aí, agora, eles aceitam que você seja comunicado por e-mail, tá certo? Por SMS. Se alguém vê SMS no dia de hoje, alguém olha esse e-mail, eu não vejo SMS. E tem muita gente também que não vê e-mail, tá certo? Tem muita gente que mal acessa o e-mail. Hoje em dia, a meninada geração Z aí nem acessa e-mail. Eu tenho uma filha de 16 anos que você não precisa nem mandar e-mail para ela, que ela não acessa. Essa meninada é assim. E todo mundo tem e-mail hoje em dia, né? Então, você, quando vai abrir um cadastro, já é bom avisar que não tem e-mail, né? Porque, senão, eles vão te avisar por e-mail. E você precisa responder esse tipo de coisa? Não, você não precisa responder que é uma comunicação de mão única, tá certo? Ele está simplesmente mandando para você. Isso eu não sei se vai pegar, porque existe decisão do STJ que diz que a comunicação tem que ser feita por carta. E tem uma decisão do mesmo STJ que diz que a comunicação pode ser feita de forma eletrônica. Mas que bagunça isso, doutor? Esse STJ é uma bagunça. Eles ficam dizendo a mesma coisa? Sim, amigo. Porque num tribunal grande como o STJ, é um tribunal com 33 ministros, ele tem órgãos fracionários, né? Tem turmas, tem câmaras e tem um tribunal pleno. Então, tem como? Por exemplo, essas decisões são de turma, de câmaras, que são de quatro julgadores. Então, os quatro se julgam e falam uma coisa, outros quatro falam outra coisa. Depois tem recurso disso e vai subindo. Vai subindo até que chega o momento que o tribunal vai firmar o entendimento do tribunal, tá certo? Então, acontece isso. Agora tem SMS, tem e-mail também, que vem com intimação judicial, tá certo? Eu mesmo fui intimado, uma oficiala de justiça queria me intimar pelo WhatsApp, tá certo? Eu li, mas não respondi, não aceito ser intimado por WhatsApp. Então, ela veio falar comigo pessoalmente. O nosso tribunal de justiça aqui, ele tem regulamentado a citação pelo WhatsApp, tá certo? Ele aceita esse tipo de citação, mas não é assim. Simplesmente ele te manda e se você simplesmente leu, você tá citado. Não, você tem que ler, você tem que dizer que está ciente e o oficial de justiça tem que mandar pra você a contra-fé da citação, tá certo? O que é a contra-fé? É a petição inicial, o requerimento que aquela outra pessoa fez pra você ter ciência de tudo, tá certo? É assim que se dá a citação. Não é simplesmente ler, fica o azulzinho lá, a marcação, pronto, você tá citado. A coisa não é assim, tá bom? Senão eu ser muito bagunçado. Josivaldo, vamos lá. Há algumas semanas atrás, o senhor falou de um perdão de dívidas de até 10 mil. Isso inclui somente os tributos federais ou também locais, como IPVA, licenciamento, por exemplo. Então, vamos lá, Josivaldo. Eu não disse que as dívidas seriam perdoadas, tá certo? O que eu disse que são execuções fiscais de até 10 mil reais, elas serão arquivadas. É uma decisão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Agora, ela se aplica a todo o judiciário, também às dívidas locais, como IPVA e IPTU. Não sei se te informar isso nesse momento. Acredito que não. Procurei mais decisões nesse sentido. Não dizia nada. Eu não acredito nisso. Por quê? Vou explicar por quê. Veja só, para a União, para ela abrir mão de um processo de 10 mil reais, é muito fácil, porque a União é rica, ela tem muito dinheiro. Então, você fica ocupando um procurador para ficar cobrando processo de 10 mil reais, ficar chutando cachorro morto, cobrando de pessoa que não tem grana, tá certo? Então, nesses casos, as execuções fiscais, eu não falei perdão de dívida, a execução vai ser arquivada. Ela pode ser desarquivada no futuro, se encontrar dinheiro, antes da prescrição, tá certo? E para ela ser arquivada, é preciso atender alguns requisitos. Por exemplo, a pessoa não ser citada ou não encontrar bens penhoráveis, tá certo? Então, não encontrou bens penhoráveis, depois de um ano, vai ser arquivada aquela execução fiscal. Por que eu acho que isso não vai acontecer em todos os estados e todos os municípios? Principalmente nos municípios. No Brasil, nós temos mais de 5 mil municípios. Tem município rico, por exemplo, o município de São Paulo é um município muito rico, mas tem município que é muito pobre, tá certo? Então, ele mal vive da arrecadação dele. Às vezes, ele não tem nem como arrecadar o dinheiro para manter lá os políticos dele, né? Que político gosta de ficar lá na Câmara Municipal, né? Então, você veja. Como é que um município pequeno vai desistir de uma execução de 10 mil reais? 10 mil reais é muito para a União e pode ser muito pouco para o município. Então, até o momento, simplesmente, é a União que vai ter os seus processos arquivados de execução fiscal de até 10 mil reais, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Fábio Suris, como eu faço para pesquisar o meu nome na lista negra do Banco Central? De onde acessar? Veja só, é muito simples você acessar lá. Você põe simplesmente lá no e-mail. Você pode pôr lá no Google registrato. Vou te mostrar aqui, online aqui, que vai ficar mais fácil aqui para você. Você faz simplesmente aqui, amigo. Vai chegar aqui, ó. Vai no Google aqui e coloca registrato. Você vai colocar registrato. Já apareceu aqui, ó. Banco Central do Brasil, tá certo? Aí você vai ter que fazer o seu acesso aqui. Então, vamos lá. Entrar no registrato. Tá aqui, ó. Aí você vai acessar o registrato aqui. Você vai ter aqui... Tem que ter aqui um acesso prata ou ouro, tá certo? Para acessar isso daqui. É aquele sistema.gov.br, tá? Esse daqui tem muita gente que tem dificuldade para acessar aqui, amigo. Por quê? Porque tem gente que não sabe acessar aqui, criando aqui um login, prata ou ouro, tá certo? Ou outras dificuldades. Não consegue baixar o relatório, não consegue ver. Não é uma coisa muito intuitiva, tá? Então, para você que tem dificuldade, você vai simplesmente digitar na sua barrinha aqui, ó. Vai digitar listanegradobancocentral.com.br, tá certo? Você vai acessar isso daqui. Esse site aqui é meu. E você vai assistir esse vídeo aqui, onde eu explico mais para você sobre a lista negra do Banco Central. E tem aqui um curso gratuito te ensinando a acessar. Você põe aqui o seu e-mail e você recebe esse mini curso gratuito. Ele faz o quê? Ele te ensina como acessar o site do Banco Central, como obter o relatório lá, como você baixar o relatório, que são seis relatórios. Você vai baixar um dos relatórios, como analisar o relatório, entender o relatório. Um relatório simples. Esse é um curso simples, gratuito, totalmente gratuito. Você coloca o seu e-mail e você recebe gratuitamente do seu e-mail esse curso, tá certo? Ele é bem legal, pode ajudar muita gente aí. Por isso que ele está aí para prestar mais um serviço aí para a galera, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui com a nossa live. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, João Carlos. Doutor, tenho uma dívida com o Banco há seis meses. Não estou dando conta de pagar. Posso perder minha carteira de habilitação? Vamos lá, respondendo aqui o João Carlos. Será que sua carteira de habilitação pode ser penhorada para pagamento de dívidas? Então vamos lá, João. Você tem que entender uma coisa. Você está devendo para o Banco, tem seis meses. Não vai ter mais condição de pagar. Então você não vai morrer de fome. Você vai deixar de pagar o Banco. Então pode ser que o Banco inicie um processo de cobrança contra você. Existem duas formas dele cobrar os valores. Tem a forma judicial e a forma extrajudicial. Qual é a forma extrajudicial? É ele protestar a sua dívida, negativar no SPC, no Serasa, no Boa Vista. Está certo? Ficar ligando para você, te enchendo o saco, cobrando a dívida dele. Ele tem todo o direito de cobrar. É um direito dele, está certo? Você está devendo. É um direito dele receber o que ele tem. Outro caminho é entrar com uma ação judicial, um processo judicial. Aí vem a primeira pergunta de sempre. Doutor, em quanto tempo que ele entra com o processo? Não sei te dizer. Tem banco que cobra muito rápido. Por exemplo, o Banco Itaú. O Banco Itaú tem um sistema lá já para cobrar as pessoas. Por quê? Ele tem o banco para emprestar, ele tem a recovery para cobrar e tem aquela agora, ele tem um cadastro restritivo de consumo dele. Está certo? Então é um sistema que ele criou, amigo. Ninguém é obrigado a pegar dinheiro lá no Itaú. Você foi lá, pegou e ele vai te cobrar. Está no direito dele, está? Até a prescrição. Então pode ser que ele entre daqui pouco tempo, pode ser que ele entre por mais tempo, pode ser que ele nem entre. A gente vê casos também que o banco não entra, está certo? Dependendo do valor, o banco não vai cobrar na justiça, está certo? Por quê? Porque sai caro. Cobrar um processo de um valor pequeno é o mesmo, o trabalho é o mesmo de cobrar um processo grande. Então pode ser que ele nem entre. Então possivelmente ele, sim, possivelmente ele pode entrar, possivelmente ele pode não entrar, está certo? Mas veja só, ele entrou com um processo contra você. Você já vai perder a sua habilitação? É de cara que você perde a sua habilitação? Não, amigo, não é. Você vai estar dirigindo na rua, andando na rua, a polícia vai parar você e vai tomar a sua habilitação? Não, não é assim. Você vai ter o direito de ser processado, tá? Então você vai ser processado, você vai ser citado para o processo, você vai ter o direito de apresentar a defesa. Aí depois o juiz vai dar uma sentença lá na frente, vai mandar você pagar se você for coordenado. Então você tem um prazo para pagar, para fazer uma proposta. Aí se acaso você não fizer nada, começa a fase de execução daquela sentença, de fazer valer aquele direito que o juiz deu lá no papel. Então eles vão procurar dinheiro nas contas suas. Se acaso não encontra, vai procurar bens móveis, e por aí vai. Se não encontra nada, vai tentar apenhorar a parte do seu salário, tá certo? Se também se isso falhar, pode ser que ele tente. A suspensão da sua habilitação não é a penhora, você não vai perder a sua habilitação. Ela vai ficar suspensa por um prazo, tá certo? Essas questões de suspensão da habilitação, amigo, ela não ocorre de modo geral, ela ocorre sempre com aquele devedor, quanto mais, tá certo? Aquele caboclo que nunca paga a sua dívida, tá sempre gerando novas dívidas, tá aí gastando dinheiro, principalmente colocando aí nas redes sociais, tá todo bonito, tira foto, posta, mas não paga os devedores, tá certo? Então existe a possibilidade de suspensão da carteira nacional de habilitação por um prazo determinado, tá certo? Então é para o devedor, quanto mais, não é de modo geral. E mesmo assim, isso se aplica naquele devedor que não usa a carteira de habilitação para trabalhar, tá certo? Se você, por exemplo, é buber, se você é motorista profissional, você pode demonstrar no processo que você precisa da sua carteira de habilitação. Então ela não vai ser penhorada, tá certo? É a mesma coisa se você tem os seus objetos de trabalho dentro da sua casa. Se você trabalha, vamos supor, você é uma boleira, está lá fazendo o bolo, você precisa ter uma batedeira, você precisa ter um forno. Esses objetos do trabalho não são penhorados. Você, vamos supor, é um borracheiro, você não vai ter lá o seu compressor penhorado. Enfim, você trabalha lá no seu computadorzinho, você não vai ter o seu computador penhorado, porque são bens intenhoráveis, tá certo? Então essa informação traz um pouco mais de clareza e calma para o coração das pessoas que estão sendo cobradas. Que tem empresa que mente, faz muita pressão e a pessoa acaba que fica desesperada e faz um mau acordo, não é verdade? E aí já viu, tá certo? Upa, Lele, eu falo demais, né? Eu falo muito, então vamos lá. Mas é assim mesmo, né? Tomando uma aguinha aqui. Agora eu vou responder uma pergunta aqui que veio lá do meu grupo do WhatsApp, tá certo? Perguntaram lá, doutor, se eu não pago uma dívida, o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? O credor, ele vai começar a cobrar. Existem duas formas de cobrança, tem a forma judicial e tem a forma extrajudicial que uma dívida pode ser cobrada, tá certo? Qual é a forma extrajudicial? É a negativação, no SPC, no Serasa, no Boa Vista, é o protesto. O que é o protesto? O protesto, o credor, pega lá o seu título, um cheque, uma nota promissória, um contrato, manda protestar no cartório de protesto, tá certo? Qual é a consequência disso? A primeira consequência, deixa claro para todo mundo que você está inadimplente. O protesto não começa um processo judicial, tá certo? E também ele pode fazer o que mais? Colocar o seu nome na lista negra do Banco Central. Isso já acontece até meio que automaticamente, tá certo? Agora, por outro lado também, ele pode também entrar com um processo judicial. É aquilo que eu já falei para você, o credor pode entrar com um processo judicial. Isso não significa que sempre ele vai entrar com um processo judicial. em quanto tempo que o credor entra com o processo judicial? É um dia, é um mês, é um ano? Todo mundo quer saber isso. Eu não tenho como informar isso daí. Tem credor que cobra mais rápido, tem credor que cobra mais de valor, tem credor que nem ao menos cobra a dívida. Dependendo do valor da dívida, amigo, não compensa entrar na justiça para cobrar uma dívida, tá certo? Então, a partir daí, você tem que estar atento que você pode ser cobrado na justiça também. E agora, tem uma parte importante que eu quero deixar bem clara para você, tá certo? Existe a tal da justiça arbitral, amigo. Então, presta atenção nisso daqui para não ser enganado, tá? Você, às vezes, pode estar devendo, aí o cara vai chegar para você, receber uma intimação na sua casa da justiça arbitral, dizendo que vai lá, que você deve comparecer em determinado lugar sob pena de penhora dos seus bens, sob pena de penhora da sua habilitação, de penhora de parte do salário. Isso é muito importante você ficar atento. Veja só, se sua dívida é uma dívida de consumo, dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, amigo, você não é obrigado a comparecer nessa justiça arbitral. Inclusive, já digo mais para você, nem compareça lá, porque só vai ter prejuízo, tá certo? Eu não gosto muito dessa justiça arbitral, tem gente que é boa lá, tem gente que é meio pilantra. Arbitragem é uma forma de solução extrajudicial dos conflitos, tá certo? Então, eles vão tentar solucionar a coisa lá. Mas você, como tem uma dívida de consumo, você não é obrigado a comparecer lá. Se você comparecer, eles vão te dar um contrato lá, falando, olha, assine esse contrato para você poder participar. Esse contrato, ele tem uma cláusula de arbitragem lá, tá certo? Então você passa a se submeter dessa justiça arbitral. E aí você pode se dar mal, tá certo? Eu faço assim por quê? Porque na verdade não existe justiça arbitral, existe arbitragem. E não existe juiz arbitral, existe árbitro. Então se você receber essa intimação lá da justiça arbitral cheio de palavra difícil, já fica desconfiado que é uma arbitragem do mal, tá certo? E você pode ver se você está sendo processado na justiça. Como é que você vê se você está sendo processado na justiça? Você pode pegar uma certidão. O que é uma certidão? É um documento oficial expedido pelo tribunal lá do seu estado dizendo se você está sendo processado ou não. Aonde eu pego isso, doutor? Você pega no site lá do tribunal da sua cidade. Quanto custa, doutor? Não custa nada, de graça. Tem gente que cai em golpe porque não sabe pegar uma certidão. Acha que está sendo processado e às vezes não está sendo processado, tá certo? Então você tem que estar ciente disso. E aí o outro caminho, quando você não paga a sua dívida, é você ser processado. Você corre risco de ser processado e você tem o direito de apresentar a sua defesa. Se você não for julgado procedente à sua defesa, ou seja, se você perder o processo, você pode ter os seus bens penhorados, você pode ter ali parte do seu salário penhorado, sua carteira de habilitação suspensa. Dificilmente você vai perder a sua casa por dívida, tá certo? Dívidas que perdem a casa são seis casos muito específicos, tá certo? E eu explico tudo num vídeo que eu vou deixar esse link desse vídeo aqui pra você, pra você dar uma olhada nisso daqui, pra você não cair no golpe da cobrança, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live que acontece toda quinta-feira às sete e meia da noite. Então vamos lá. Boa noite, doutor. Fiz acordo judicial, atrasei duas prestações, me mandaram mensagem de penhora. Pode, pode, você quebrou o acordo judicial, então você pode ter sim os seus bens penhorados, tá certo? Mas vai ver se vai ser mesmo, mas não é o tribunal que manda não, tá certo? Você tem que ficar atento a isso aí, o tribunal não manda esse tipo de coisa não. Isso é pressão do credor. Desculpa aí, pessoal, limpando a garganta aqui. Então vamos lá. É o Clebson Soares. Boa noite, meu nome tá sujo e dia 14 do 4 de 2024 completa cinco anos. Eles estão me chamando para fazer um acordo. O que fazer? Então vamos lá, Clebson, vou dar uma resposta completa pra você, que é pra você entender que é pra você não ser enganado, tá certo? Então vamos lá. A dívida dele já vai prescrever. Já por quê? Porque as dívidas mais comuns, como dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de cinco anos, tá certo? E como é que conta esse prazo, doutor? Vamos lá, tem aqui cinco anos, a partir do dia seguinte do vencimento, começa a caminhar a prescrição, tá certo? Então quando ela chegou aqui no final, ela já prescreveu. Uma dívida prescrita, você não é obrigado a pagar essa dívida mais, é uma dívida de honra, tá certo? O credor teve cinco anos pra cobrar aquela dívida, inclusive existem meios jurídicos de jogar a prescrição pra trás, ele não fez porque ele não quis, ele ficou sentado esperando. O direito não socorre àqueles que dormem, tá certo? Então agora, tá na beirinha da prescrição, você vê, a prescreve dia 14, hoje é dia 11, tá certo? E agora eles estão chamando pra fazer um acordo. Você deve fazer um acordo com essa pessoa? Então vamos lá, vamos fazer uma análise aqui pra fazer um acordo com uma pessoa, quais são os cuidados que você deve ter? Primeira coisa, pra você fazer um acordo com uma pessoa, você tem que ter certeza que você tá negociando com o real proprietário daquela dívida, tá certo? que acontece o quê? A pessoa às vezes devia por uma pessoa, aí depois você tá sendo cobrado por outra, aí a pessoa vem pra você e fala, eu comprei a sua dívida. Você fala, bom, nem sabia que isso poderia ter sido comprado, pode comprar dívida, doutor? Sim, amigo, a dívida pode ser comprada sim, tá certo? Ele pode comprar essa dívida e ser o novo proprietário dessa dívida, mas essa compra é feita por escrito, tá certo? Então ele tem que provar pra você que ele é o real proprietário dessa dívida. E sempre quando você for cobrado por qualquer pessoa, é um direito seu previsto no Código de Defesa do Consumidor, inclusive é um direito recente, que o doco, ele se peça um documento por escrito, e ele tem que informar lá o CPF e o CNPJ dele, o nome completo, todas as informações de quem tá cobrando, tá certo? Então você tem que estar atento nisso daí. A pessoa também pode ser um procurador, tá certo? Falar, não, eu não sou o proprietário da dívida, eu sou um procurador. O advogado faz muito isso, a gente entra pra cobrar as pessoas na justiça e às vezes a gente manda uma cobrança amigável pra pessoa. Olha, se você quiser negociar aqui no escritório e o devedor, quando chega aqui, ele tem todo o direito de exigir a procuração, tá certo? Quero ver se você é realmente procurador pra saber se você tá cobrando certinho, né? Então você tem que estar atento a isso. Então, Clebson, a primeira coisa é isso, é você saber se você está negociando com a pessoa certa, tá? Então, o segundo ponto é o quê? Saber se a dívida já prescreveu, se a dívida já caducou. Eu já expliquei isso pra você, essas dívidas mais comuns prescrevem cinco anos, a dele prescreve, daqui a três dias, tá certo? Então, será que ele vai entrar com o processo dentro de três dias? Se ele entra no processo, se ele entra com o processo faltando um dia, entrou bem, o processo não morreu, tá certo? Então, você tem que estar atento a isso, tá? Aí, agora, o que você tem que fazer também se você é chamado para negociar uma dívida? Você tem que atualizar o valor da dívida. Isso é fundamental pra você que está sendo cobrado. porque acontece o quê? A pessoa fala pra você, olha aqui, Ricardo, você me devia mil reais, agora você me deve três mil. Aí você pergunta, mas como é que chegou nesse cálculo aí, amigo? O cara tem que entregar pra você uma planilha mostrando certinho o cálculo, tá certo? E você deve atualizar também a sua dívida. Tem um monte de site aí na internet que você atualiza a dívida. Se você não sabe nem o valor da sua dívida, como é que você vai negociar? Então você tem que estar atento a isso daí, tá certo, Clebson? Então você passando nisso aí, você viu que a pessoa que está te cobrando é o real proprietário da dívida. Você viu que a dívida não prescreveu e você já atualizou a dívida, está na hora de você fazer uma proposta, Clebson. Às vezes é uma boa você fazer um acordo. Então você pode fazer uma proposta. A dívida está para prescrever. Então qual é a proposta? Uma proposta boa que você possa pagar. não faça a proposta que você não consiga pagar que você não tenha plena certeza. Ainda mais nesse caso, faltam três dias para prescrever, você vai fazer uma proposta e depois você vai arrumar a dívida para mais muitos anos, para mais cinco anos. Então, amigo, faça uma proposta. Se você quer pagar essa dívida, faça uma proposta à vista. Fala aí, eu vou pagar 20% desse valor aí à vista agora no cash. Ele vai aceitar? Não sei. Possivelmente vai aceitar porque é uma boa proposta, tá certo? Então você tem que estar atento a isso. Outro ponto também que você deve ver isso daí quando você vai fazer um acordo, amigo, é saber com a pessoa se você vai pagar em prestações quando ele vai tirar o seu nome lá da negativação do SPC, do Serasa, do Boa Vista, da lista negra do Banco Central. Por quê? Porque você paga a sua dívida e continua com o nome sujo se ele não tirar o seu nome de lá, tá certo? Então você deve deixar isso bem claro e você deve também exigir o seu recibo. Então, Clebson, você deve tomar esses cinco cuidados aí, em especial o recibo, amigo, o recibo é um direito seu. Eu vejo muita gente por ignorância, por não saber desse direito, pagando a dívida e depois não pega o recibo e depois é cobrado novamente ou paga para a pessoa errada. Quem paga mal, paga duas vezes e você que não quer ser enganado, se inscreva aqui no canal para ter mais informação. Então, vamos lá, vamos lá. Doutor, o banco comprou a minha dívida sem eu pedir, sem eu dar permissão. O banco não precisa dar permissão para vender a sua dívida, tá? Bloquearam o meu LOA, você tem que entrar na justiça, você tem que arrumar advogado lá para mostrar a sua situação, tá? O LOA, ele não pode ser penhorado, o salário não pode ser penhorado a princípio, tá certo? Mas você tem que dizer para o juiz que isso daí é um valor que você está recebendo de salário, que você depende para viver, o juiz não vai saber, tá? Então, vamos lá. É verdade que o governo mandou o Serasa indenizar dados vazados de clientes? Não, amigo, isso é uma decisão judicial ainda que não tem nada certo. O Serasa foi condenado numa decisão judicial de primeira instância a pagar 5 mil reais para cada uma das pessoas que tiveram seus dados vazados. Quando é que eu entro para receber esse dinheiro? E, amigo, você tem que esperar esse processo acabar. É o que se chama de trânsito em julgado. Sabe quando esse processo vai acabar? Daqui uns 20 anos, tá certo? Esse negócio não é de um dia para o outro. O Serasa, amigo, é uma empresa grande, ele não vai sair pagando 5 mil para cada pessoa que teve dado vazado. É muita grana, tá certo? E toma cuidado que tenha uma associação que já está cobrando o dinheiro das pessoas para dizer que vai cobrar esse dinheiro lá do Serasa e tararau. Não caia nessa, tá bom? Vamos lá. Como tirar o nome da lista negra do Banco Central? Eu já expliquei isso para você, tá certo? A gente tira, Dani? A gente tira também. Mas, olha só, a gente cobra um tipo de ação dessa? 5 mil reais. Eu tenho um curso que te ensina tudo, ele dá o formulário para você reclamar. Se o banco não tirar, te dá o formulário para você entrar na justiça, no Juizado Especial Cível, sem advogado, sem gastar nada, que você vai limpar o seu nome. Se você realmente pagou a sua dívida, você vai limpar o seu nome. Isso eu garanto para você, tá certo? Agora, você vai ganhar dano moral? Não tenho como garantir. Isso é uma decisão do juiz, eu não tenho como garantir. A gente vê muitos casos que ganham sim, tá certo? Aqui em Brasília, geralmente ganha. E quanto? De 3 a 5 mil reais de dano moral, tá certo? Agora, você vai pagar o advogado 5 mil reais para fazer isso para você? Por que você não aprende a fazer o Juizado Especial Cível? Sem advogado, sem gastar nada, o curso custa 250 reais e resolve o seu problema, sabe? Por que você vai achar que você vai encontrar um advogado que vai fazer isso de graça para você? Não vai fazer... Advogado não trabalha no mérito por essas causas. O que é tipo trabalhar no mérito? Ele vai ganhar lá se você ganhar o dano moral. Não é certo que você ganha o dano moral. Por isso, ele não vai pegar a sua causa, tá certo? Então, aprende a fazer e faz. Boa noite, doutor Ricardo. Então, vamos lá. Fiz acordo no desenrola, já paguei uma parcela e... Nesse caso, meu nome não sai do Banco Central, não. No próprio acordo do desenrola, ele disse que lá o seu nome vai ficar pelo menos dois anos restrito, sem nenhum tipo de vantagem pecuniária, sem nenhum tipo de acordo, sem nenhum tipo de empréstimo, tá certo? Você vai ficar como se fosse com o nome sujo. Você vai ficar na lista negra do Banco Central, que é o nome sujo. Ele fala isso para você. Se você leu lá as regras do desenrola, você viu isso daí. Sabe o que é pior? Que tem gente que faz acordo no desenrola de dívida prescrita, tá? Então, vamos lá. Boa noite. o banco costuma ameaçar ajuizamento para os próximos dias. O banco faz de tudo, amigo. O banco faz de tudo. O negócio deles é cobrar, tá? Deu um pulão aqui. Vamos lá. Quero entrar em contrato pelo Zap. Me informe o seu Zap. Oh, que maravilha. Não é informar meu Zap aqui. Meu Zap, eu vou ter que jogar fora o meu celular. São 700 mil inscritos. Já pensou? Todo mundo, só quero tirar dúvida. Lamento, querida. Não tem como informar o meu Zap. Opa, o Mauro aqui. Mauro, vamos lá. Doutor Ricardo, as empresas que compram as dívidas, eles não têm que notificar que estão comprando a dívida. Tem que comprar, tem que notificar sim. Mauro, acontece o quê? Isso é muito comum, isso dá margem para muito golpe. O que acontece? Você, por exemplo, você devia aqui para o Banco do Brasil. Então, depois de um tempo, você está sendo cobrado pela outra empresa. vamos supor, a Recovery está te cobrando. Para quem você deve pagar? Para o Banco do Brasil ou para a Recovery? Vamos supor, não vou nem dizer o nome da Recovery, senão eu tomo processo daqui a pouco. Aparece uma empresa X qualquer lá cobrando você. Diz que comprou a sua dívida e perere parará. Então, se ele realmente não comprou a dívida, você tem que exigir dele que ele demonstre de forma clara que ele comprou a dívida, está certo? Porque isso surge uma dúvida para você. Então, o que é que a lei manda? A lei manda que aquela pessoa que comprou a dívida notifique você da venda da dívida para você não pagar para o credor original, porque você não está sabendo que a dívida foi vendida, até ele entrar em contato com você. Ou entrar com uma ação judicial, um processo, você não sabe que ele é o novo proprietário da dívida. Então, a lei manda que ele notifique você da venda da dívida para você poder saber até pagar para ele de forma correta, porque quem não sabe pagar, quem paga mal paga duas vezes. Então, nessa situação, se você está na dúvida, se você está sendo cobrado por uma empresa que não notificou você da venda da dívida, o que você vai fazer? Você vai pagar sempre para o credor original, no caso, o Banco do Brasil, tá certo? Você vai pagar para a pessoa que comprou somente se ele demonstrar de forma clara e precisa que ele é o real comprador da dívida, o real proprietário da dívida, tá certo? Quem paga mal paga duas vezes e o nosso canal aqui está aqui para ajudar você a sair das dívidas, para você conseguir se livrar das dívidas, para você ter mais conhecimento jurídico, tá? Nós temos também diversos cursos aí, temos o curso da Lista Negra do Banco Central, temos curso de dados sigilosos, que é um curso muito legal, que você obtém diversos dados que você nem imaginava que esses caras conseguem, tá certo? Nós temos também o curso CPF Nota 10, que é um passo a passo que você vai fazendo uma análise completa do seu CPF para identificar todas as pendências que impedem o seu crédito. Isso acontece muito, tá certo? A pessoa às vezes tem uma pendência que ela desconhece e aparece aqui, doutor, eu estou com o nome limpo, mas eu não tenho crédito, isso aqui é a coisa mais comum. E tudo isso aqui está à sua disposição, são cursos de baixo valor, tá certo? Que é para ajudar você. Todos os nossos cursos têm garantia, tem curso de garantia de sete dias, você pode acessar, vê se você gostou do curso, se não gostou, você pode pedir o reembolso e você também tem o direito de usar o suporte ao aluno, mandar o seu e-mail lá para nós, que a gente vai responder a sua dúvida referente ao curso, tá certo? Às vezes só uma dúvida que você tira quanto é que vale, tá certo? Então fique atento a tudo isso daí que isso pode resolver muitos seus problemas na sua vida. E eu já vou encerrando a nossa live de hoje, hoje eu falei pra caramba, estou há uma hora aqui falando sem parar, uma metralhadora de informação. Eu agradeço muito a sua presença, um forte abraço e fique com Deus! Tchau!